E aí galera, tamo aqui pra mais um vídeo da Loud E hoje estamos jogando uma partida ranqueada em squad Tô com o Coringa, com o Mob, com o Vinicius e caiu no mapa purgatório Dá um salve aí galera É nóis hein Então galera, vocês pretendem cair aonde? Acho que se entrar seria uma boa hein, vamos lá? Partiu Vamos lá central, dropar agora Dar uma corridinha, chegar lá, catar uma arma e matar quem tá correndo pra chegar lá Tem dois caras no meu scanner No meu scanner não tem ninguém Tem três caras no meu scanner Tem quatro caras na minha direita Eu tô olhando pra eles e eles estão olhando pra mim Eu vou pegar o jeep e vou atropelar os quatro Se você conseguir Deu, deu primeiro Pera É eles que estão de carro? Sim Poxi Quem que tava no carro? Os caras deles Pegaram o carro Mas o carro passou em cima de mim e não me atropelou não Literalmente eu peguei uma carona por aí com ele Caraca, eu ia ficar puto hein Você ia falar Mano, morre ou não atropelou tem base? Será que acontece isso? Tipo, se eu ficar dentro do carro com o cara dirigindo não te atropela? Acabou de acontecer Caraca Cês tão quieto hoje Então né galera Vamos animar aí Vamos falar mais aí Eu tô filmando As vezes galera Eu fico muito contente com as atitudes do mob na hora da gravação Obrigado mano Cê é muito maneiro Caraca Caraca Tá corta aí de tudo Tem mais cara aqui ó Vai pra onde? Eu tô seguindo o Badoc Vão 47 metros do Badoc Vão passar Lumbar Meal Aí depois a gente vai pra Campsite Aí depois a gente vai dando a volta na safe Eu vou blindar meu colete porque eu sou isso Alguém vai upar o colete aqui em cima? Eu tô blindão Tu joga comigo direto Bradoc Tu não aprende a falar os bagulho cara Meu Deus Lumbar Meal Campsite For Aprender Ninguém vai upar o colete em um blindar Calma Marble Wolf Mais um inglês Marble Não, não, não Novamente Marble Wolf Marble Wolf To the rest of the rest Marble Marble Wolf Não, não Ó Ó Ó Vou repetir a pronunciação Eu nem sei inglês direito Cê vai me confundir Tem cara na frente tá Onde? Na frente Na N.E Caraca Eu não vi ninguém Eu vi dois já Já vi Na árvore Vi na árvore Acabei de ver na árvore também E quem que é o 1? Parou? Tá parado ali Fui eu Vou tá parado aqui Meu B1 Ah, tá inserto? Tragou o vídeo já Muito mirado Por que eu, mano? Boa Sério Eu mereço Alguma coisa do tipo Eu fiz alguma coisa de errado Com alguém O cara escutou seu inglês O cara escutou seu inglês Que você ficasse calado Não viu a nova atualização do jogo não? Que dá pra você ouvir os adversários Conversando Eles até pararam aqui na ponte Um ficou parado pra tomar um capa Ah, cara Seria legal se pudesse fazer isso Mano, eu ia chegar em toda a casa de desidência e perguntar Tem alguém aí em cima? Aí você acha que o inimigo ia falar o quê? Tem, Zé? Qual aí? Mas não dá Brasileiro é complicado Brasileiro já ia fazer amizade Ia sair matando todo mundo Do versus solo Brasileiro é um bagulho muito complexo, mano Vocês vão pra onde? Que é pro site? É Ah, ok Caraca, eu não matei ninguém Já dei tiro pra caramba Teve uma kill ali que eu papei do Coringa Foi um tirinho só Foi minha Foi tua? Foi minha Mas eu tinha arranjado aquele cara Coringa de MP40 Um Coringa de MP40, né? Um Coringa roxa Isso, foi um Coringa Eu papei aquilo de um Coringa Foi o único kill que eu papei Tem bastante gelo, Coringa? Tenho seis Frozen Tem quantos, Vini? Three Eu tenho four Arcade Arcade Caraca Não tem um padô lá e deu ruim Tá miado o teu colete? Demais Tem um padô sim, seu maluco Tem? Tem Tá biruta Qual foi? BUM! Você está biruta, Coringa? Oxi Esse padô não tava aqui não, hein? Ai, o Vini tirou o padô do bolso Tá guardando o padô do bolso, Vini? Ô, cara, é tudo magia, cara Tá maluco Não revela meus segredos pra ninguém Vem cá, vamos ficar nessas cabanas daqui Às vezes eu gostaria de matar alguém O meu Z maiúsculo foi inspirado no mágico de oz Vamos nesse drop aqui da E Estou só aguardando o Coringa subir a montanha Ia subir a serra Suba a montanha, Coringa Mob está triste, galera Porque o cara tacou um lance pra matar E não vai finalizar ele Mano, eu tô, tipo assim, aqui parado Pensando na minha vida Por um lado, o cara sabia o que era melhor pra nós Mano, tinha quatro pessoas ali Quatro e quatro Quem é eu, mano? Só eu tomei a lançada É, mano, eu tava soltando o inglês Super confortável os ouvidos ali, né, mano? Aí o cara falou, pô O cara falou, pô, chatão, hein? Vou pagar a lança pra matar e pra finalizar Galera, eu tenho cinco gelos e pode ter um squad naquela guarita Vocês podem me dar um cover e eu fazer vários gelos Acho que a gente ficar nesse caminhão aqui já tá GG Acho que a gente devia ficar no morro marcando Brasília 285? Fazer bastante kill É, precisamos de kill, Coringa Já vejo um Na 300 Não vou rajar, vou deixar ele passar Passou pra trás da pedra Tô vendo o outro O outro dá pra mim rajar, porém não vou rajar também Na 330 Tô vendo um squad vindo aqui, é pra cima de mim Agora eu vou rajar Tem quatro caras vindo Tem contigo de Coringa Eu deitei um Beleza Deu bem dois Preciso de ajuda aqui D tem um D tem, D tem, eu acho Só tem mais um, só tem mais um Cabo esse gelo Tá de boa aí, Coringa? Acho que não Preciso, preciso Vamos fazer o resgate do Coringa Tem 40 de dano em alguém aí Matei Caralho nas minhas costas Caraca, achei Tô chegando Achei que fosse tu, Braddock Tem um nas minhas costas também Tem uma aqui na negativa Tem um cara Tem um cara nas minhas costas aqui Querendo me frontear, me rushar Tem um cara querendo cometer traquinagens aqui De capa, de capa, de capa De capa, de capa Boa Tem um minhas costas aqui Tem um squad radiando no meu gelo Vou lutear aqui, vou pegar um arma de rush melhor De capa Muito minhas Muito minhas Muito minhas Muito minhas Muito minhas Muito minhas T压 T压 De capa De trás Dobrador de trás Estou flanqueando aqui pela esquerda Vou procurar granada no loot do cara Vou roxar lá e vou atacar várias granadas Vou abrir pela direita Ih, vou instalar meu gel aqui É um squad comigo Caraca, é um cara só aí, cara Era só um marcar ele Olha ele na esquerda Boa Um tira no cara da pedra Estoura o gel Não vai ajudar, vai ajudar Mas só que vai ajudar a outra Vamos deixar ele ajudar a gente Foi aí de baixo, então tem saldo já Lá dois Não tira Ele cai na panela Eu não vou deixar, eu vou papar Eu vou Eu vou papar Se eliminar É isso aí, galera Deixe seu like se gostou do vídeo Se inscreve no canal E aí, tamo junto É, mas me esqueceu errado, tá? Um por quê? Eu matei 20?